Seu presidente, o senhor tá vendo aí, né? Tá apontando a que vai aparecer no Vida na cabeça do deputado. Você acha que isso tá certo? Pelo amor de Deus. Senhor presidente... Por favor, deputado, acrescente um minuto no tempo, deputado. Não, 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 muito mais que um minuto, senhor presidente. Eu exijo que o deputado que se comporta como um menino, que ele saia dessa sala porque aqui não é local de imoralidade. Você ainda tá fazendo pândega com todos os deputados que estão falando. E comigo também, que tô presidindo essa sessão. E comigo também. É por essa razão, por posturas como essa, que a política tem perdido a credibilidade, eu não tô ofendendo. Eu peço por gentileza que me deixe... Deputado, o V. Ex. acha razoável que o V. Ex. tenha se sentado lá atrás? E essa é uma prática reiterada, o V. Ex., de sair de lá e vir sentado lá de quem tá falando pra fazer esse tipo de coisa? Eu vou exigir de V. Ex. que se comporte. Eu vou exigir de V. Ex. que se comporte. Não vai continuar essa palhaçada aqui na CPI. Não vai continuar. Se o V. Ex. tiver mais um ato, um ato que seja, eu vou pedir que realmente o V. Ex. se retire da sala. Porque não é possível um negócio desse. Eu me preparei, estudei com a minha assessoria pra formular questionamentos e o Abílio vem fazer gracinha atrás. Nem em quarta séria, num colégio, um aluno que faz isso em sala de aula, vai pra secretaria, é divertido, é suspenso. Chega de se comportar feito menino, Abílio. Presidente, eu vou poder ser ofendido a sessão... Deputado, V. Ex. não tá sendo ofendido, porque V. Ex. tá provocando isso o tempo inteiro. Não, V. Ex. tá provocando isso o tempo inteiro, deputado. Isso não tá acontecendo com ninguém nessa CPI, além de V. Ex. Excelência.